É isso aí galera, vamos resolver agora a prova de 2020 Essa prova do Enem, por alguns, foi considerada a prova mais difícil Bilbil, mas será que foi difícil mesmo? Sim galera, a abordagem dela, sim, veio bem enriquecedora, foi bem legal, bem conteudista Então é uma prova que merece sim uma atençãozinha para a gente, tudo bem? Então vamos começar essa prova aqui, 2020, vamos desenvolver ela Isso, é só passar aqui muito bem, a gente já passa de uma vez, já deu aquele spoiler Vamos lá, galera a questão diz assim, na indústria farmacêutica é muito comum O emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral Pense comigo, o medicamento ele vai ter um local de ação, um local de absorção, obviamente Ele vai ter natureza lipídica, proteica, e isso depende também do mecanismo de ação dele Só que é óbvio que você sabe que o nosso sistema digestório apresenta regiões específicas para a digestão, certo? Então, dependendo do tipo de composto que esse cara tenha como princípio ativo Eu preciso proteger ele para que ele chegue íntegro lá no jejum no hílio, beleza? Para que ele seja absorvido de forma mais eficiente, beleza? Livio oral, pois trazem uma série de benefícios como alterações no sabor em medicamentos Que tem um gosto ruim, melhorias de assimilação do composto, entre outras ações, como a gente estava falando aí Alguns compostos poliméricos de base de polissacarídeos de celulose São utilizados para garantir que o farmáculo somente seja liberado quando em contato com soluções Acosas de pH, cujo pH se encontra próximo da faixa da neutralidade Então, calma aí Eu quero que ele entre em ação ou ele entre em contato em um meio alcalino Pera aí, se a via é oral, ele vai passar pela boca, estômago e intestino, tudo bem? Na boca eu já engulo Qual a ação que eu vou ter na boca? Nenhuma Então, minha intenção é proteger ele de passar de onde? Do estômago Porque no estômago é muito ácido, não é assim? Então, o meu objetivo aqui é entrar em contato com uma região o quê? Neutra Tudo bem? Neutralidade Qual é a finalidade do uso desse revestimento de base de celulose? Lembre que a celulose é carboidrato Carboidrato não é digerido aonde? No estômago Então, ela vai ser digerida lá no intestino Mas, ei, você sabe que você digere celulose, né? Então, qual é a ação aí? Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não O objetivo é absorver melhor Impedir que o farmáculo seja solubilizado no intestino? Não A ideia é que ele solubilize lá e que ele seja absorvido Garantir que o farmáculo não seja afetado pela secreção gástrica? Opa! Secreção gástrica é aonde? Estômago Então, eu quero, de fato, proteger a passagem dele pelo estômago Tudo bem? Beleza Permitir a liberação do princípio ativo pela ação da amilase salivar? Lógico que não E é facilitar a liberação do farmáculo pela ação de sais biliares sobre o revestimento? Não Então, de fato, o objetivo nosso aqui é promover uma melhor absorção do intestino Mas proteger ele de onde? Da passagem do estômago Então, resposta letra C Beleza? Show de bola A próxima questão fala assim Aranhas, escorpião, carrapato e ácaros são representantes da classe dos aracnídeus Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais de variados hábitos Tais como montanhas altas Montanhas altas, né? Pântanos desertos e solos arenosos Podem ter sido os primeiros representantes do filoartrópode a habitar a terra seca Pense comigo aqui A questão da terra seca, você já está entendendo que eu vou falar de algo sobre a disponibilidade de água Perfeito? Então, como essa disponibilidade de água pode interferir no indivíduo? Falou em disponibilidade de água, você já tem que lembrar Reprodução E você tem que lembrar do tipo discreta Tudo bem? Reprodução No caso dos répteis Os répteis, eles conquistaram de forma efetiva o ambiente terrestre Ué, Bilbil, mas não foi o anfíbio, não? Não O anfíbio é o primeiro a chegar Mas eles não conquistaram de forma efetiva Por que não conquistaram de forma efetiva? Porque eles ainda dependem da água ou do meio aquoso No meio aquático para realizar a reprodução O réptil não O desenvolvimento da bolsa amniótica, do saco amniótico Cria um ambiente aquático dentro do ovo Então não preciso mais voltar para o ambiente aquático para reproduzir Beleza? E quanto à excreta, você tem que lembrar que a gente tem três tipos de excreta Amônia, ureia e ácido úrico Lembre-se que a amônia é a mais solúvel delas A ureia é a intermediária E o ácido úrico é a menos solúvel Quando eu falo dessa solubilidade, eu estou falando da disponibilidade de água Da quantidade de água que eu preciso ofertar para eliminar esse cara do meu organismo No caso, quem excreta amônia precisa de liberar o quê? Muita Quem excreta ácido úrico, quase nada Beleza? E como ele é menos tóxico, eu posso ficar com ele mais tempo Ele está falando de terra o quê? Seca? Tem disponibilidade de água? Não Então esses caras vão excretar o quê? Ácido úrico Beleza? Então vamos lá A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo Na ocupação de ambiente terrestre É a presença de Então como é que eu conquistei de fato o ambiente terrestre? O ovo amniótico Mas o que garantiu eu ficar ali? Eu não precisar de água Ou eu precisar de uma pequena quantidade de água Para que eu possa ficar em um ambiente árido Beleza? Uma terra seca Letra A Quelíceras e pé de palpos Bilbil, o que são as quelíceras? Quelíceras Aqui, as quelas Tudo bem? Que a gente vai ter lá, por exemplo, no escorpião Show E os pé de palpos Não são antenas não, tá? Mas aquelas estruturas anteriores da aranha Que parece anteninha São os palpos ou pé de palpos Tudo bem? Beleza? Vamos botar no silencioso Para não dar problema nisso aqui Muito bem Show Beleza E que coordenam o movimento corporal? Nada a ver Então não seria essa relação aí Letra B E a excreção de ácido úrico Que confere estabilidade no pH corporal Pode ser? Pode ser Porque o ácido úrico Ele precisa de mais ou menos água? Menos água Então segura essa informação aí Exoesqueleto constituído por quitina Garante uma melhor sustentação no ambiente terrestre? Garante Que auxilia no controle índico corporal? A gente pode pensar dessa forma? Até pode Por quê? Porque esse cara é impermeável Diminui a perda de água Então eu garantiria uma retenção maior de água no meu organismo Segura essa informação Letra D Circulação do sangue aberta Que impede a desidratação dos tecidos corporais? Não Nesse caso até perderia mais líquido, né? E sistema nervoso ganglionar Que promove coordenação central do movimento corporal? Não Corporais, não Isso não seria aí uma vantagem Pelo fato de eu estar em um ambiente terrestre Beleza? Então, meu povo O que é que a gente tem que pensar? Justamente o exoesqueleto Olha que coisa maravilhosa Olha a pegadinha A pegadinha é justamente a excreção Ah, Bilbil, tá errado a excreção? Não tá Quando a gente fala de ácido úrico Beleza, é tudo aquilo que a gente comentou Mas isso torna ele Ele faz isso Esse mecanismo Faz com que ele venha a perder menos água na excreção E todas as outras atividades metabólicas Que desprendem água A transpiração, por exemplo Seria um comprometimento Então, o exoesqueleto Constituído por quitina Que é impermeável Garante que esse corpo perca menos água Beleza? Que auxilia no controle hídrico corporal Beleza? É isso? Show de bola E um detalhezinho sobre o ácido úrico A relação do controle do pH corporal Não teria, assim, uma eficiência nisso Aí tem gente que pode pensar assim Pô, mas não é ácido Se ele tá lá Ele pode alterar o pH sim Mas não é um ácido forte Ele é fraco A variação vai ser muito pequena Beleza? Então, resposta a letra C Muito bem, meu povo E essa próxima questão aqui Plantas pioneiras O que são pioneiros, meu povo? Pioneiro Pioneiro São aqueles carinhas que Eles chegam primeiro Num determinado ambiente Eles toleram variações significativas Do ambiente Lembre-se disso Seleção R Seleção K A seleção R De resistência Não tem nada a ver de resistência Mas R de resistência São indivíduos mais resistentes Tudo bem? Que conseguem tolerar variações Mais significativas do meio Tranquilo? Já a seleção K São aqueles caras que só chegam Quando o ambiente tá tudo pronto Pensa, por exemplo, o leão O leão não vem pra desbravar No local Não, ele precisa que o sistema Esteja em equilíbrio Ele vai lá como predador E acaba com tudo Quer dizer Domina a parada Foi ou não? São as que iniciam O processo natural De cicatrização De uma área Desprovida de vegetação Então tá o ambiente aberto E o vegetal que chega ali Ele vai começar o desenvolvimento Primeira coisa que você tem que lembrar O ambiente totalmente aberto Muito ou pouco exposto ao sol Absurdamente exposto ao sol É qualquer vegetal que vai tolerar isso? Não Por isso as pioneiras Tudo bem? Em geral Tem pequeno porte E crescem muito rápido Desenvolvem-se em pleno sol E são pouco exigentes Quanto às condições do solo Alta resistência Beleza? Produzem grande quantidade de sementes E possuem ciclo de vida curto Show de bola Essas plantas são importantes Em um projeto de restauração ambiental Eu estou falando de restaurar o ambiente Deve ter sofrido algum impacto Alguma alteração ali E agora eu quero restaurar Pois promovem no solo Como ciclo de vida dela É muito rápido Ele acabou de falar aqui Cadê ciclo de vida Em geral Cadê ciclo de vida curto? Ciclo de vida curto Isso quer dizer o que? Que vai morrer cedo Se ela morrer cedo Essa matéria orgânica vai pro solo Decomposição Enriquece de matéria inorgânica Lembre-se que a decomposição É transformar o orgânico em inorgânico Aumenta a incidência de luz no solo Diminuição da absorção de água Estabilização da umidade Opa Elevação da temperatura E liberação de oxigênio Meu povo, e aí? Olha que coisa maravilhosa A restauração do ambiente Essas características desse indivíduo Permitem o quê? Aumentar a incidência de luz no solo Se eu estou desenvolvendo essa vegetação Mesmo de pequeno porte Eu estou cobrindo o solo Então eu já estou protegendo ele Tudo bem? Segundo Diminuição da absorção de água Diminuir a absorção de água pode ser Eu posso entender que um ambiente inóspito Vamos dizer assim Tem menos água Como ele morre cedo Vai ter uma absorção menor de água Mas será essa a minha intenção? Eu posso até pensar nisso Quando eu falo da estabilização da umidade Porque essa galera chega ali E ao invés de eu expor o solo ao sol Eu consigo proteger mais Consequentemente o solo perde menos água Tudo bem? Elevação da temperatura? Não A tendência é aquela o quê? Abaixo Porque o solo está ficando mais úmido E liberação de oxigênio Isso vai acontecer na presença de vegetais Então qual seria a resposta aí? Muito bem Viu como é que o Enem tem pensado? Tem uma resposta certa E tem uma mais ou menos certa Está errada a letra B? Diminuição da absorção de água Poxa, se você parar para pensar Pô, não Ele não vai absorver tanta água Beleza Mas não é esse o objetivo O objetivo de eu utilizar Ou desses caras chegarem É reter essa água no solo Diminuir a exposição do solo A luz do sol Deu para entender? O que ele disse na letra A Que era aumentar Show Beleza Próxima questão A próxima questão fala assim O dióxido de carbono Passa para o estado sólido Gelo seco A menos 78 graus Celsius E retorna ao estado gasoso A temperatura ambiente O gás é facilmente solubilizado em água Capaz de absorver radiação infravermelha Da superfície da terra E não conduz a eletricidade Ele é utilizado como matéria-prima Para a fotossíntese Até o limite da saturação Lembre-se que Se a gente representar Um gráfico aqui Esse gráficozinho assim Presta atenção O gráfico aqui Você sabe que Na presença do CO2 Ou o CO2 Ele cresce assim E chega aqui Para saturar Lembre-se que Esse pontozinho aqui É chamado de Saturação É a quantidade máxima de CO2 Que eu preciso Desculpa A quantidade mínima de CO2 Que eu preciso Para manter a minha atividade Fotossintética máxima Tudo bem? Então aqui a gente teria A concentração de CO2 Tudo bem? E aqui A atividade fotossintética Beleza? Show de bola Tranquilo Perfeito Olha o que eu quero Que você entenda agora Para ter certos limites De saturação Após a fixação Pelo organismo autótrofo O gás Retorna ao meio ambiente Pela respiração aeróbica Fermentação Decomposição Ou por Resíduos industriais Queima de combustíveis Fósseis e queimadas Apesar de sua importância Ecológica Seu excesso Causa perturbação No equilíbrio ambiente O efeito estufa A nível de efeito estufa A gente vai ter algo Mais ou menos aqui Cadê? 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 Peranã industriais Perturbação Aqui Do equilíbrio A gente vai ter o tal Do efeito estufa Tudo bem? Beleza! Então vamos embora Ambiental Considerando as propriedades Descritas Do aumento atmosférico Da substância Afetada Afetará o organismo Os aquáticos Em razão da Vamos nessa Eu quero que você pense O seguinte A concentração de CO2 Em relação ao ambiente aquático Você sabe que no ambiente aquático Os gases se dissolvem mais fácil Então se eu apresentar Uma maior concentração de CO2 No ambiente aquático O que é que vai acontecer? Ele vai se juntar com a água Ele fala aqui Que ele tem uma Solubilizada em água Facilmente Formando quem? O CO2 Aqui Mais água Vai formar o que? Muito bem Forma o H2CO3 Foi ou não? O H2CO3 É o ácido carbônico E ele é um ácido fraco Mas vai liberar H+. Redução do potencial De hidrogênio na água Potencial de hidrogênio É o pH Não é assim? Então o pH Vai tender ao que? De fato Diminuir Beleza? Letra B Restrição Da aerobiose Pelo excesso de poluentes Diminuição da emissão Nada a ver, né? Vamos riscar logo isso aqui Vai Letra C Diminuição da emissão De oxigênio Pelos autótrofos Eu vou diminuir A liberação? Não Letra D Limitação da transferência De energia Entre os seres vivos Eu vou limitar Alguém vai comer Mais ou menos por causa disso Retração do oceano Pelo congelamento Do gás Nos polos Olha isso Eu vou congelar Esse gás Eu vou Congelar essa água E eu vou formar mais gelo E se eu derreto a geleira Aumento a quantidade de água No ambiente Se eu congelo Eu tiro mais água Faz sentido Então meu povo Pelo amor Do guarda de rai Ai Aqui Do guarda de rai Deu pra pegar aqui Redução do potencial De hidrogênio Porque Formei o aço carbônico Diminui a concentração Aumenta a concentração De H+, Diminui o pH Tudo bem? Show de bola Olha essa próxima aqui Grupos de proteção Ao meio ambiente Conseguem resgatar Muitas vezes Muitas vezes não Leu a arte Muitas aves aquáticas Vítimas Do vazamento Do petróleo Essas aves São Lavadas com água E detergente neutro Para retirada Completa do óleo Do seu corpo E posteriormente São aquecidas Medicadas Desintoxicadas E alimentadas Mesmo após Esses cuidados O retorno ao ambiente Não pode ser Imediato Pois elas precisam Recuperar a capacidade De flutuação As aves aquáticas Aves aquáticas Não As aves marinhas Que são aquelas Que tem contato Com a água Ou outras aves Que tem contato Contínuo com a água E a maioria das aves Fazem isso Elas apresentam A capacidade De impermeabilizar Suas penas Como é que ela faz isso? Lá no seu Na sua cloaca Tem uma glândulazinha Chamada de glândula Uropigiana Ela esfrega o bico Lá atrás E vem esfregando Nas penas Qual é o objetivo disso? Essa solução Ela é oleosa O óleo se mistura Com a água? Não Ela vai lá Impermeabiliza As penas E vai se tornar Não vai molhar O que facilita Quando ela for voar A organização das penas E também Facilita a sua flutuação Beleza? Para flutuar As aves Precisam de quê? Eita piula Aqui As aves Ah não Aqui Ora Estou aprendendo Calma aí Foi? As aves Vão precisar De quê? Para flutuar Recuperar O tônus muscular Restaurar A massa corporal Substituir Penas Danificadas Reestabelecer A capacidade De homeotermia Ou refazer A camada De ser Impermeabilizante Das penas Hã? Hã? Biubiu Eu entendi Se tu entendeu Então bate palma Isso aí Bate palma Biubiu Por quê? Eu preciso saber disso É uma questão Simples Sim Uma questão fácil Mas talvez O conhecimento Sobre esta capacidade Das aves Te agregou Conteúdo Se te agregou Conteúdo Comenta aí Eu não sabia Da glândula uropigiana Hã? Foi ou não? Beleza? Importante isso Ela vai esfregando a pena Organiza as penas Cerdas das penas Isso impermeabiliza Ajuda na hora Que ela for voar Já pensou? Ela mergulhou Para pegar um peixe Sai toda molhada Peraí Deixa eu me enxugar Não sei se você já viu Mas vídeos de documentário O tubarão Vai lá e come A ave Ó Que está ali Pegando os peixes dele Sai daqui Desgraça Toma aí Morra Foi Foi ou não? Simbora Para a próxima Essa próxima Diz assim Instrução É Graz Franzen Instituições Acadêmicas E de pesquisas No mundo Estão Inserindo Genes Em genoma De planta Transgenia Vem por aí Transgenia Inserir Inserindo Gene Você já deve Lembrar logo Transgenia Vem alguma coisa E a gente nem falou Disso Sobre isso Já falamos Para caramba Nas nossas aulas Biotecnologia Rasgando Em genoma Das plantas Que possuem Que passam A codificar O produto De interesse Farmacológico No Brasil No Brasil Está sendo desenvolvido Uma variedade De soja Com uma Viricidade Viricida 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 É um vírus Mata vírus E micro Microbicida Capaz de Prevenir A contaminação Por vírus Causador da AIDS Olha que maravilha Esses legumes Essa leguminosa Está sendo induzida A produzir a enzima Cianovirina N Que tem eficiência comprovada Contra o vírus Olha isso A técnica Para gerar Essa leguminosa É um exemplo de Vou pular essa questão Vou pular Me recuso Me recuso Sai Tu vai errar isso não Tu vai errar isso não Me respeita Se tu pegar uma questão dessa Na hora da prova E ficar Ai meu Deus Eu vou dar um grito No teu ouvido assim Não Está maluco Presta atenção Foi Beleza Bilbil Eu poderia confundir Com terapia gênica Eu estou tratando Vegetal Eu estou tratando Vegetal contra a AIDS Ai meu Deus O vegetal Vai pegar a AIDS Não Terapia gênica Terapia é tratar O indivíduo Alguém Eu estou manipulando O vírus Ou a soja No caso Mas não é para tratar ela Não é para deixar ela melhor Ela estava dodóia Agora não Beleza Terapia gênica É corrigir O material genético De um indivíduo Que está errado Beleza E melhoramento genético É eu pegar Uma característica Do indivíduo Que para mim É importante E melhorar ela Amplificar ela Beleza galera Próxima questão Mega espetáculos Com queimas De grande quantidade De fogos De artifício Em festas De final de ano São muito comuns No Brasil Após a queima Grande quantidade De material Particulado Permanece Suspensa no ar Entre os resíduos Encontram-se Compostos De sódio Potássio Bário Calço Chumbo Antimônio Cromo Além de Percloratos De gases Como dióxido De nitrogênio E enxofre Meu povo Desses aí Desses aí Vamos ser sinceros Desses aí O bexiga Não Dá spoiler Desses aí O que é que você Já ouviu falar Ó Sódio Chumbo Potássio Chumbo Bário Na biologia A gente fica falando Ah eu li o bário E não sei o que O bário Não Então corta bário Esquece bário Cálcio Boa Chumbo Ah é um metal pesado Pode ser Vai segura ela Antimônio Olha o antimônio Na biologia Ninguém fala Vamos ser sinceros Ninguém fala Né Além de gases Com perclorato Olha o perclorato Ele é um gás Olha Risca essa bexiga E gases CO2 Pode ser Dióxido de carbono Dióxido de nitrogênio E de enxofre O que eu quero Chamar a sua atenção Eu nem sei O que é que a questão Vai trabalhar Beleza Mas eu Não eu sei Tu sabe que eu sei Né Mas olha Eu estou dizendo assim Você lendo a questão Entendeu Você lendo a questão Tu não sabe Que vai vir pela frente Mas tu já pensa Que peraí Nitrogênio Já dá uma pensada No ciclo do nitrogênio Já bota o pezinho atrás E enxofre também Ciclo do enxofre Tudo bem Segura Se você não sabe Ciclo do nitrogênio Ciclo do show Vai lá no canal Quer dizer Vai lá não Curte o meu canal Se inscreve no canal Faz tudo lá E tem vídeos curtinhos De dicas dos ciclos Tudo bem Aqui ó Esses espetáculos Promovem riscos ao ambiente Por quê? Vamos lá As substâncias resultantes Da queima de fogos De artifícios São inflamáveis Imagina Esses gases aí Serem inflamáveis Liberados no ambiente Alguém acende o isqueiro Explode tudo Acaba quando Outro reveiou É isso que acontece Não Então já vamos tirar Esse cara daqui Sai Sai Show Os resíduos produzidos Na queima de fogos De artifício Ainda são explosivos Lógico Ainda são explosivos Para a gente reutilizar Vai que o cara não viu Quer aguardar para depois Explode em casa Lógico Não Foi Bilbil Para com isso Eu estou dizendo Biologia Stand up comedy Não é nem Ai Olha aqui Letra C O sódio e o potássio São os principais Responsáveis pela Toxidade de produtos Da queima Sim O sódio e o potássio Vai matar todo mundo Que estiver assistindo Se aglomerando Num ambiente de pandemia Morra Nada a ver Letra D O produto da queima Contém metais pesados E gases tóxicos Que resultam Em poluição atmosférica Será? Letra E O material particulado Gerado Se deposita Na superfície Das folhas da planta Impedindo O processo De respiração celular Lógico Ela cobriu a folha A mitocôndria da folha Que está lá dentro Vai dizer Pô eu também vou morrer Só por causa disso Não Então nada a ver Foi Tranquilo Então a resposta Para a gente aqui Seria a letra D Tudo bem meu povo Tranquilo Acho que é tranquilo Ele fala na questão Ele diz aqui Esses gases Permanecem Particulado Permanecem no ar Ou então vai poluir A atmosfera Ai meu filho E o ar é a atmosfera Bora Próximo Os diferentes tipos De café Que são consumidos Nem sempre Vem a mesa A mesma espécie De planta Da mesma espécie De planta As duas espécies De café Mais utilizadas São Cofia Canéfora E a Cofia Arábica A Primeira É diploide 2N igual a 22 Bilbil já Falou diploide Ai Jesus Diploide 2N22 Tudo bem E a segunda 2N igual a 44 Tudo bem Beleza Acredita-se que a espécie Tetraploide Surgiu do cruzamento Natural Da C. Canéfora E a C. Eugenoidea Ambas diploides A um grão A um milhão de anos De fato A análise Cadê? De fato A análise Genética Atua De fato As análises Não edita isso não Produção Deixa aí Para o pessoal ouvir De fato As análises Genéticas Atuais Nos cromossomos Da C. Arábica Detectaram Os alelos De ambas As origens Opa Olha o que eu quero Que você observe Esse cara aqui Esse cara aqui Ele é diploide Diploide Com 22 A segunda Ela é o que? Tetraploide E o bio Sempre se enrola Com isso O que é o cara Diploide? Ele tem Dois cromossomos Iguais Tudo bem? Tetraploide Ele vai ter quanto? Quatro Tudo bem? Quatro cromossomos Iguais Como é que eu gerei Esse cara com quatro? Pode ter sido gerado Pela união Como ele fala aqui De ambas diploides Cadê? Acredita-se que a espécie Tetraploide Surgiu do cruzamento Natural Entre essas duas Que são diploides Há milhões de anos Beleza? E como é que ele Concluiu isso? Ele disse Que foi possível Detectar Genes Análise genética Atuais desses carinhas Detectamos Alelos De ambas as origens Então em algum momento Teve uma fusão Dessa galera aí E juntou todo mundo Então eu tinha esses dois aqui Isoladamente Eles se juntaram E formaram Isso aqui Foi ou não? Tudo bem? Perfeito A alteração cromossômica Pode explicar O surgimento do café C-arábica Que pode explicar C-arábica É Duplicação Em uma das plantas Parentais Antes do cruzamento Duplicação De material genético Ocorre sempre Sempre Na fase S Lembra? Na intérfase G1 S G2 Na fase S O problema é que Não ocorreu a separação Deles na meiose Foi ou não? Não se separaram Em algum momento Da meiose Inversão Durante a meiose Gamética Em ambas as plantas Parentais Inversão Inversão de gene O negócio É a separação Deles Letra C Separação Desigual Na meiose Gamética De uma das plantas Parentais Pode ser? Pode ser Eu falei Da separação Aqui Na meiose Durante a formação Do gamético Só que a dica Aqui É em uma das Segura essa informação Falha na separação Durante a meiose De uma Eita Pila Bilbil Uma fala que deu erro Só em uma E na outra fala que deu erro Nas duas E agora? Vê a letra E Deleção Já sai Sai Deleção o que? Não é deleção Porque não perdeu nada Bilbil E aí? Ocorreu erro em uma Ou nas duas? Se ocorresse o erro Errou em uma só Visualiza que o erro Ocorresse só nessa Não separou isso aqui Ela mandaria esses dois tracinhos Tudo bem Mas essa aqui separou A outra Separou Só mandaria um tracinho Ela formaria um indivíduo o que? Triplóide Só que eu sei Só que eu sei que ela é o que? Tetraplóide Se ela é tetraplóide Ela tem quatro Então quer dizer que essa aqui Também não separou Então Para que viesse os dois aqui Aqui também tem que ter errado Então o erro ocorreu nas Duas Beleza meu povo? Foi ou não foi? Só que ela foi anulada Ué? Por que Bilbio? Por que ela foi anulada? Como é que eu conseguiria Responder essa questão? Eu te induzi a um erro Para a gente aceitar isso aqui Para a gente aceitar isso Eu tinha que ter te explicado isso Ele falou isso na questão? Não falou Ele não falou em que fase Da meiose ocorreu Eu poderia ter também a letra C Como assim Bilbio? Eu poderia ter a letra C? Olha o que eu vou mostrar aqui agora Eu te induzi a esse erro Para a gente acertar a letra D Como resposta Tudo bem? Olha o que acontece Eu tenho esse cara aqui E eu tenho outro aqui Tudo bem? Toda a célula Antes de se dividir Duplica o material genético Foi ou não? Dupliquei O certo É eu separar primeiro Isso aqui E isso aqui Separei E depois separar aqui Os quatro cromossomos Que vai se juntar Com esses carinhas aqui Perfeito Isso aqui vira um gameta Isso aqui vira outro Isso aqui vira outro Isso aqui vira outro Essa questão é maravilhosa O mesmo aconteceria Para a outra aqui Beleza? Até mesmo que eu fiquei aqui na frente Mas tudo bem Aqui Não, por lá de cá Foi? Formaria quatro Perfeito Vamos trazer esse carinha daqui Para cá Trouxe para cá Para você ver Show? Se na meiose 1 Isso aqui não separar Não vai tudo junto E se na meiose 2 Também não separar Não vai tudo junto Então eu vou formar Então eu vou formar uma célula Com os quatro Tracinhos aqui Então Poderia sim Aceitar a letra C Como errada Se eu entendesse Que o erro ocorreu na meiose 1 E na meiose 2 Como ele não me deu base Para isso Eu poderia aceitar C e D Como resposta Com essas duas explicações Que eu te dei A questão foi anulada Beleza? É isso? Então por essa questão A gente passou E explicamos As duas possibilidades Tudo bem? Beleza? Show de bola Meu povo Olha agora Pesquisadores Coletaram Amostras de água De um rio Em pontos diferentes Distantes Alguns quilômetros Um do outro Ao longo do rio Lá há locais De água limpa Como também locais Que recebem Desgaste Descarte de esgoto Meu povo Falou De Descarte de esgoto Aqui Esgoto De área urbana Você tem que lembrar O que? Matéria orgânica Chegando Se chega Matéria orgânica Você já tem que lembrar O que? Eutrofização Se eu aumento Matéria orgânica Eu aumento A população De indivíduos Heterotróficos Aeróbicos Principalmente Bactérias Que vão aumentar O consumo De oxigênio Do ambiente Se eu aumento O consumo De oxigênio Diminui a concentração De oxigênio Consequentemente Morte da galera Que é sensível Tudo bem? Vamos lá E locais Onde a decomposição Ativa Com ausência De peixes Morreu né? Os pesquisadores Analisaram Dois parâmetros Oxigênio dissolvido E demanda bioquímica De oxigênio DBO Em cada ponto Detectado na água Obtendo o gráfico Aí obteve esse gráfico Bonitinho O oxigênio dissolvido É proveniente Da atmosfera E da fotossíntese Que ocorre No curso da água E sua concentração É função De variação Variáveis É função Das variáveis Físicas Químicas E bioquímicas Do local A DBO É a quantidade De oxigênio Consumido Pelos micro-organismos Em condições Aeróbicas Para degradar Uma determinada Quantidade De matéria orgânica Durante um período De tempo Numa temperatura De incubação Da espécie Específica Qual ponto Da amostragem Do rio Está mais próximo Do local Onde o rio Recebe O desprejo De esgoto Olha o que acontece O local Onde vai ter Maior despejo De esgoto É aquele que tem Maior concentração De matéria orgânica Consequentemente Vai ter Uma maior Atividade Das bactérias De compositoras Que vão ter Uma maior Necessidade De oxigênio Consequentemente Eu vou apresentar Menor disponibilidade De oxigênio E maior DBO Sendo assim A gente conclui Que a resposta É o 1 O ponto 1 Olha aqui Só para a gente Ilustrar aqui Eu vou ter o que? Aqui embaixo A disponibilidade De oxigênio E aqui A DBO Altíssima Tudo bem? Show de bola? Tranquilo essa questão Show meu Povo Olha essa Eu gosto muito Dessa questão Também Em uma aula Ah eu tenho que dizer Que eu não vi ainda Aquela parte De a gente Fazer uma surpresa Aqui Em uma aula Sobre o metabolismo Energético Foi apresentado Um experimento clássico Realizado por Engelman Um recipiente Contendo Bactérias aeróbicas E Uma alga Verde Filamentosa Foi submetida A iluminação De uma fonte De luz Representada Pelo micro Espectro Após a explicação Um aluno Esquematizou Numa lousa O resultado Do referido Experimento Está aí Considerando a figura A faixa A faixa de micro Espectro Em que a alga Possui maior taxa De realização De fotossíntese E AD O que é que você tem que pensar Para a alga Realizar fotossíntese Ela precisa de luz Perfeito Só que ela também Precisa do CO2 Então O local que oferecer Para ela Maior aporte De CO2 E maior intensidade luminosa Ou melhor espectro De luz Para ela Vai ser aquele Que vai fornecer Ou promover Para ela Uma maior atividade Fotossintética Beleza Tudo bem Então vamos ver isso aqui Pensa comigo aqui Nesse intervalo aqui Eu tenho uma grande quantidade De bactérias O que? Aeróbicas Consequentemente Se essas bactérias aeróbicas Estão nesta quantidade Olha quanto tem aqui Tem muito Olha isso aqui Quase nada Não é assim? Então se eu tenho Muitas bactérias aeróbicas Aqui Quer dizer que tem muito oxigênio Disponível para ela Se tem muito oxigênio Disponível para ela Quer dizer que A atividade fotossintética Aqui está rasgando Então seria no espectro De quem? Beleza Papai Foi ou não foi? Passe Volta Me vermelho Foi? Tranquilo galera Show de bola né? Eu acho que a dica Nessa questão É justamente Observar os seres aeróbicos Porque se ele é aeróbico Ele precisa de oxigênio E se tem muita gente É porque tem muito oxigênio Questão maravilhosa Apesar Essa questão É brabíssima Vamos nessa? Uma população Encontra-se em equilíbrio genético Quanto ao sistema ABO Quando fala de equilíbrio Você tem que lembrar logo de quem? Hardenberg P mais Q igual a 1 P ao quadrado Mais 2 PQ Mais Q ao quadrado Igual a 1 Porque eu tenho Apenas dois pares de alelos Só que ele está falando Sistema ABO Sistema ABO Tem 3 alelos Quais são os alelos Do sistema ABO? A gente vai ter O alelo Izão A Tentar escrever isso aqui Com essa pontinha Tá o bicho O outro Que é o Izão B E o outro Que é o que? O Izinho Tudo bem? O Izão A Ele diz aqui Em que 20% dos indivíduos Pertence ao grupo sanguíneo O O é esse cara aqui É não? É o Izinho Izinho Então eu tenho 25% Da galera aqui Tudo bem? E ele diz que 16% do grupo sanguíneo A homozigoto Então do grupo sanguíneo Izão A Izão A Ele vai ter o que? Muito bem 16% Foi ou não? Tudo bem? Show de bola Aí ele diz Considere que P É a frequência de Izão A Que Q É a frequência de IB E que R É a frequência de Izinho Espera-se que Lembre-se que P Mais Q Mais Rzinho Vai dar o meu 100% Não é não? Pensa comigo A soma de todos os alelos De uma população É o meu total Anota a sua observação Foi ou não? Só que o alelo Izão A A gente chamou de P O alelo Izão B A gente chamou de Q E o alelo Izinho A gente chamou de R Tudo bem? Qual é a frequência De cada um deles Para a gente começar Para a gente começar essa brincadeira Olha só Izão A Izão A Não são duas vezes Izão A Então quer dizer que Izão A É P É como se eu tivesse ali O P ao Quadrado Igual a quanto 16% Foi ou não? Trazendo isso aqui Para um valor Sem ser porcentagem Que eu acho que é racional Que chama Sei lá Isso é matemática O P então Vai ser o que? A raiz quadrada De 0,16 Isso dá quanto? 0,4 Tudo bem? Em relação ao Izinho O Izinho ao quadrado Izinho ao quadrado É igual a 0,25 Não é não? Que a gente já sabe Então O Izinho Vai ser igual a quanto? 0,5 Então Opa Se eu já tenho O P 0,4 E o R 0,5 Quem é o Q? Muito bem O Q É o somatório Disse para dar 1 Então isso aqui Vai ser quanto? 0,1 Então quer dizer Que a frequência Do alelo Izão B É de 0,1 Tudo bem? Foi ou não? Eu vou apagar Essa parte aqui Para a gente prosseguir Tudo bem? Olha aqui Vamos apagar Apaguei tudo Então eu vou só anotar O que importa para a gente A frequência Do Izão A É de quanto? 0,4 A frequência A frequência De Izão B 0,1 E a frequência De Izinho 0,5 Tudo bem? Perfeito Aí ele pergunta aqui A porcentagem A porcentagem de doadores Compatíveis com alguém Do grupo sanguíneo B O cara é B Se ele é B Ele recebe de quem? De quem também é B E de quem é o quê? Ó Então se eu somar Esses dois Vai dar o valor De pessoas que podem doar Para o indivíduo B Tudo bem? O cara que é B Ele pode ser o quê? Izão B Izão B Ou ele pode ser o quê? Izão B Izinho E o cara que é Ó Ele vai ser o quê? Izinho Izinho Qual é a frequência de B? 0,1 Qual é a frequência de B? 0,1 Entende que eu estou multiplicando Izão B com Izão B? Foi ou não? Mais Izão B 0,1 Vezes Izinho é o quê? 0,5 Foi ou não? Tudo bem? Outro Quem é o Izinho Izinho aqui? 0,5 Vezes 0,5 Quando eu multiplicar tudo E somar isso aqui tudo Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Muito bem Só lembrando uma coisa Eu tenho duas vezes Esse cara aqui Olha a equação aqui Ele dá aqui para você Ele dá aqui Eu esqueci de botar esse 2 Então tem um 2zinho aqui Foi ou não? 0,1 Vezes 0,1 Vai dar quanto? 0,01 2 vezes 0,1 Vezes 0,5 Vai dar quanto? 0,1 Vezes 0,5 Dá 0,05 Vezes 2 Vai dar 0,1 Todo mundo entende? 0,1 0,5 Vezes 0,5 Dá quanto? 0,25 Pronto Só somar agora 3 vai 1 Pegou a visão? Se não entendeu Volta um pouquinho E assiste de novo Beleza? Questão boa para caramba Tudo bem? Vamos nessa Próxima questão Cadê? Como é que eu faço aqui? Aqui? Foi Então 36 Show de bola Questão Agora Uma população Momento A Tá aqui Momento A Vamos riscar Adoro riscar Tem que só dominar essa canetinha Momento A Foi? Sofre isolamento Em duas subpopulações Momento B Tá aqui Separou aqui? Beleza Não risquei Separou aqui? Beleza Por um fator de isolamento I Alguma coisa aconteceu E a gente tá curtindo essa parada aí Show De isolamento I Passando um tempo Essas subpopulações apresentaram características fenotípicas E genotípicas Que se distinguem Momento C Beleza? Representadas na figura pelas tonalidades de cor O posterior desaparecimento do fator de isolamento Sei lá Um rio que apareceu Uma montanha que apareceu e surgiu E desapareceu Sei lá Alguma coisa isolou Isolamento geográfico A gente fala de que? Muito bem Especiação alopátrica O posteriormente I Pode levar ao momento D E a situação D1 e D2 Tá não? Onde juntou a galera ali de novo A representação? A representação indica que? No momento D A situação No momento D Aqui ó Isso aqui pode acontecer Observe que quando esse cara se juntou aqui em D1 Não deu nada Praticamente né? Não juntou eles lá Mas eles continuaram isolados Esse carinha se manteve aqui E o outro aqui ó O D e o D1 Separados Mas aqui em D2 Se misturou Foi ou não? Então quer dizer que pode ter gerado cruzamento Em D1 a gente conclui que teve um isolamento reprodutivo A galera não consegue mais reproduzir Não tem mais essa capacidade de reproduzir Enquanto que em D2 Não Ocorreu Eles conseguiram reproduzir O que não determinou o processo de especiação Vamos lá Letra A D1 Ocorre um novo fator de isolamento geográfico Não Eles estão juntos Né? O que aconteceu ali foi o isolamento reprodutivo Beleza? D1 Existe uma única população distribuída em gradiente Não É... Não tem uma população só Tem as duas No especiei População Conjunto de indivíduos na mesma espécie Se eles não se juntaram É porque não são mais da mesma espécie Letra C D1 Ocorre duas populações Separadas por um isolamento reprodutivo Opa Pode ser ou não? Segura essa informação aí D2 Coexiste em duas populações Não Eu juntei eles Conseguiu reproduzir? Com fenótipos Não A mesma corzinha ali Representa, né? O mesmo grupo A mesma capacidade D2 Foram preservadas As mesmas características fenotípicas Não necessário A mesma característica fenotípica Mas Pode ser Eu posso segurar essa informação Mas eu sei que eles cruzaram Não necessariamente As mesmas características fenotípicas Pense, por exemplo Que um indivíduo asiático Com o olhinho puxado Casa com o negro Eles vão ter características diferentes Mas conseguiram cruzar Foi ou não? Perfeito E continua sendo da mesma espécie Tudo bem? E aí, Bilbil? E agora? O que é que a gente conclui, então? Muito bem Aquela questãozinha do isolamento reprodutivo Que eu te falei É o que culmina o processo de especiação Tudo bem? Para culminar o processo de especiação Isolamento reprodutivo Beleza? Não tem mais a capacidade de reproduzir A enorme quantidade de resíduos Gerados pelo consumo crescente Da sociedade Traz para a humanidade Uma preocupação Socioambiental Em especial Pela quantidade de lixo produzido Além da reciclagem E do reuso Além da reciclagem E do reuso Pode-se melhorar Ainda mais a qualidade de vida Substituindo polímeros Convencionais Por polímeros biodegradáveis Esses polímeros têm grande vantagem Socioambientais Em relação Às conveniências Por quê? Meu povo Qual é a vantagem desse cara? Eles não são tóxicos? Não necessariamente Eles Ah, volta Calma Ainda bem que veio pra cá Eles não necessariamente vão ser tóxicos Ou podem ser tóxicos também Não precisam de ser reciclados Não é que não precisem ser reciclados O objetivo do biodegradável É porque ele é mais rapidamente degradado Beleza? Não causam poluição no ambiente Quanto descartado? Não Ele causa Só que o impacto dele é menor Porque ele é degradado mais rápido São degradados num tempo bastante menor Do que o conveniente convencional Pode ser Segura essa alternativa E apresentam propriedades mecânicas Semelhantes aos convencionais? Sim, apresenta Mas não é por isso Que a gente quer usar ele Não é não? Então a resposta aqui pra gente Mole essa questão Tranquilona Vamos pra próxima Gosto nem de perder tempo Com a questão assim A fragmentação dos hábitais É caracterizada pela formação De ilhas de paisagens De ilhas da paisagem original Circundadas por áreas transformadas Esse tipo de interferência ao ambiente Ameaça a biodiversidade Imagine que uma população de onças Foi isolada de um mapa De uma mata pequena Beleza? Foi isolada de lá Ela se extinguiria Mesmo sem terem sido abatidas Diversos componentes da ilha Diversos componentes da ilha de hábita Como o tamanho O heterogeneidade E o seu entorno A sua conectividade E o efeito de borda São determinadas por uma persistência Ou não da espécie original Tudo isso são características Que o indivíduo deve apresentar Para se adaptar Às condições no meio Beleza? Ou que favorecem A manutenção dele Naquele meio Uma medida que auxilia Na conservação Da biodiversidade Nas ilhas Mencionadas No contexto Compreende A Vamos nessa Quando a gente Ah, bicho Chega Quando a gente Aqui Quando a gente fala Das medidas que auxiliam São medidas que vão favorecer A manutenção desse cara aqui A formação de micro-hábitas A formação de micro-hábitas Eu posso, de fato Criar uma condição Que favoreça a manutenção dele Mas não garante a permanência Por exemplo Imagina um pinguim Que veio, né? Encontrado na água do mar Pegaram numa determinada praia Pegam o pinguim Levam ele pro ambiente Bota no local frio Poxa, eu sei que ele habita No local frio O fato de eu botar Só o ambiente frio Favorece totalmente ele? É um micro-hábitas? É Tem uma característica ali Que favorece ele Mas isso vai determinar A manutenção dele ali? Não Por um tempo até vai Mas até que ele se recupere Por exemplo Mas depois Não se mantém Ampliação do efeito de borda Ampliar o efeito de borda É cercar ele Com as características Mais comuns Beleza As características mais comuns Do ambiente Eu garanto que ele mantenha Perfeito Mas Não quer dizer Que eu vá Com certeza Manter esse cara lá Não quer dizer Que só pelo fato De eu criar Certas condições ali Como eu falei A mesma coisa do micro-hábitas Vai garantir Que esse cara Desenvolva ali Construção de corredores ecológicos Olha o que pode acontecer O corredor ecológico É uma comunicação Entre essas ilhas Se eu tenho uma determinada ilha aqui Com os ambientes aqui Outra aqui Eu posso ter condições Que existem aqui Que não existem aqui E assim Vai E eu permito a comunicação deles Então corredor ecológico Pode ser Promoção de sucessão ecológica Não E introdução de novas espécies De animais e vegetais Também não Seria então Resposta aí pra gente Tranquilo A construção De corredores ecológicos Tudo bem? Show de bola Simbora então Próxima questão Grandes reservatórios de óleo De óleo Leva a maior Qualidade Não é fraco Grandes reservatórios de óleo Leva de melhor Leve de melhor qualidade E que pode produzir petróleo mais fino Foram descobertos No literal brasileiro Numa camada denominada pré-sal Formada há 150 milhões de anos A utilização desse recurso energético Acarreta para o ambiente em desequilíbrio No ciclo do petróleo Matéria orgânica rica em carbono Tudo bem? Então a gente já vai eliminar aqui quem? Onde se fala de quem? Nitrogênio Nitrogênio Fósforo Beleza? Já sei que vai vir carbono aí Devido ao aumento Dos carbonos dissolvidos no ambiente marinho Ou devido a liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento Pô, tá ali Se eu arrebento com aquela parada ali Ela vai pra água Não é não? Então vai ocorrer o quê? A liberação desses caras no ambiente Beleza? Desses polímeros Desses sistemazinho aí Então compromete o ambiente por conta disso E obviamente é o ciclo do carbono Beleza? Vamos pra próxima Ah! Já! Eu já tava empolgado Foi meu povo Beleza? Então por hoje é um K É um B É um Osse Aguardo você Dúvidas Fala comigo Segue a gente aqui Não, aqui ó Não, cadê? Minha mão Aqui ó Nesse lugar aqui Segue aí Acompanha todo o nosso trabalho E eu tenho certeza que a gente vai desenvolver para caramba Tamo junto meu povo Valeu Fui!